Olá, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Felipe. Tem a Luzca aqui hoje para dar uma revisada com vocês na matéria de matemática, tá certo? Para a nossa provinha. Então, vamos lá. Como você já tem o guia de estudo de vocês, vocês sabem que lá tem as páginas que vocês vão estar estudando no livro de vocês, tá certo? Então, antes de falar sobre isso, a nossa revisão de matemática tem uma atividade para vocês, que vocês vão realizar em casa, tá certo? Que no caso, a gente vai estar revisando continhas de adição e subtração, tá certo? Vamos ter aqui algumas continhas de adição e subtração para vocês resolverem. Temos uma atividade aqui com três questões, tá certo? Para vocês relembrarem aí um pouco que a gente estudou. E subtração, adição, vocês resolverem essas continhas. E temos também alguns probleminhas aqui, tá certo? Para vocês resolverem, para vocês pensarem direitinho, com atenção, ler o probleminha. Armar a continha do lado e vocês vão colocar o resultado no valor de unidade, dezena e centena. Porque vai cair muito isso na nossa provinha, tá certo? O quadro de ordem de unidade, dezena e centena e a unidade de milhar também que a gente estudou, tá bom? Então, vocês vão ter essa atividade que vai mandar a foto para vocês, tá certo? Para vocês realizarem nessa segunda-feira e estarem aí dando uma revisada na prova. E também vocês vão lá e seguem o guia de estudo com as páginas do livro que eu coloco lá para vocês darem uma estudada no que vai estar na provinha de vocês, tá certo? Então, um beijo, boa sorte e boa prova de matemática, né? Tchau! Tchau! Tchau!